Música Hello kids, how are you? Espero que todos estejam bem. Are you ready? Você está preparado para mais uma aula de inglês? Na aula de hoje iremos usar o livro, o caderno e a agenda. E a Tite vai dar um tempinho para que vocês possam copiar a agenda. Música Bem crianças, na aula de hoje iremos continuar estudando sobre Colors. Para começarmos, vamos fazer uma review das Colors que nós já sabemos o nome em inglês. Look Colors Yellow Amarelo Orange Laranja Pink Rosa Brown Marrom Red Vermelho Blue Azul Green Verde Verde Vamos repetir mais uma vez o nome de cada uma das Colors. Yellow Orange Pink Brow Red Blue Green Ok crianças, semana passada a Tite passou uma atividade extra para vocês fazerem no caderno. Agora, eu gostaria que vocês pegassem essa atividade para nós fazermos a correção. Pronto, podemos iniciar? Primeira questão. Desenhe o que se pede. A A Yellow School Bag A Yellow School Bag School Bag É a mochila, crianças. É a mochila, isso mesmo. É um material escolar, mochila, não é? E Yellow é a cor amarelo. Quem desenhou uma mochila amarela, hein? Ah, tenho certeza que todos desenharam, todos acertaram. Yellow School Bag é mochila amarela. Muito bom, crianças! Próximo aí. A Green Book A Green Book Book é o livro. E Green é a cor verde. Então, tenho certeza que todos desenharam um livro verde. A Green Book Very good! Muito bem, crianças! Por último, o item C A Blue Pencil A Blue Pencil Pencil é o lápis. Blue A cor azul. A Blue Pencil é Um lápis azul. Muito bem, muito bem, crianças! Podemos passar para a segunda questão. Yes? Luke Pinte os quadrinhos com a cor indicada. Brown Brown Marrom Pink Rosa Orange Laranja And Blue Azul. Ok, crianças? Brown Marrom Pink Rosa Orange Laranja And Blue Azul. Observem agora Essa imagem que a Títia colocou aí para vocês. É uma linda paisagem, não é, crianças? E o que nós podemos ver nessa paisagem, hein? Aí nós temos flowers, muito bem, flores, montanhas, não é? Um lindo sky, né? A Blue sky, um céu, né? Com white clouds, nuvens brancas. E também podemos ver um lindo arco-íris. E vocês sabem como falamos arco-íris em inglês? Em crianças, arco-íris em inglês é rainbow. Let's repeat. Vamos repetir? Rainbow Rainbow Very good. And how many? Quantas colors? How many colors nós podemos ver no rainbow, hein, crianças? Vocês sabem? Let's count. Vamos contar as cores do rainbow? Vamos lá. One Two Three Four Five Six Seven Seven colors No rainbow nós podemos ver Seven colors E quais são essas colors que tem no arco-íris, hein, crianças? Look No arco-íris nós podemos ver O red 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 Orange 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 Yellow Yellow Green 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 Blue 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 Índigo And violet Dentre essas cores, não é? O índigo O índigo blue É novidade para vocês, não é? Que é o azul escuro E o violet Que é o violeta, ok, crianças? Então, essas são as cores que nós podemos ver no rainbow No arco-íris Ok? Aprenderam? Tenho certeza que sim Que tal desenharmos um lindo rainbow? Hein, crianças? O que vocês acham de agora nós fazermos um desenho bem bacana de um rainbow, hein? Vamos lá? Vocês irão precisar de uma folha branca, tá? Então, a Tite vai dar um tempinho para vocês pegarem uma folha branca Ou então, o caderno de desenho de vocês Pronto? Já empregaram? Bem, para desenhar um lindo rainbow Vocês podem primeiro desenhar uma cloud Uma nuvem, tá certo? Desenha uma cloud de um lado Depois desenha outra do outro, ok? E aí, vão ligando, ó Fazendo várias linhazinhas, tá? Ligando uma outra para formar o rainbow Agora, é só fazer um lindo colorido nesse rainbow Tenho certeza que a atividade de vocês vai ficar, ó Muito bacana Bem, crianças Além da atividade da folha Vocês terão também uma atividade extra no livro, tá? Página 53 Onde vocês irão ajudar esse garoto, tá? Completar a tela que ele está pintando Vocês irão colorir, ó Cada um dos desenhos que ele está fazendo De acordo com essa legenda que tem aqui abaixo, ó Estão vendo? Tem aí, ó Pink Aí tem, ó Uma florzinha Você vai lá no desenho que tem a florzinha E vai colorir de pink Por exemplo, ó O green Tem uma bolinha Você vai procurar o desenho lá na tela Que tem a bolinha E vai colorir de green Ok, crianças? Compreenderam? Bem, por hoje Nossa aula está chegando ao fim Mas, próxima semana Eu espero todos vocês Para mais uma aula de inglês A big kiss E aí Tchau